Opa! E aí rapaziada, tudo bem cara? Hoje a gente vai estar jogando com ela, a poderosa Kagura, skin, skin exorcista, tá? A gente acabou pegando aí cartão teste, a Kagura tá aqui, eu vou mostrar aqui a apresentação pra vocês aí, a gente também vai ver os efeitos no campo de batalha. Deixa eu só mostrar aqui a apresentação aqui dessa skin aqui que tá maravilhosa, não tem muito o que falar cara. Eu achei uma, eu achei dos esquadrões uma das mais bonitas disputando ali com a Kofi, tá? Disputando com a Kofi, então pra mim tá sensacional. Olha a abertura, olha os detalhes, cara, tá sensacional essa skin aqui, tá? Tá sensacional. Então eu vou mostrar pra vocês aí como vocês podem estar adquirindo ela. Você pode clicar simplesmente em eventos e pode achar aqui na terceira aba aqui o evento, aí você clica e vai abrir o evento dos exorcistas. Ou você simplesmente pode clicar aqui no banner que está em cima de mim, certo? Clicando aqui também abre o evento, ou clicando aqui nesse quadradinho aqui também abre o evento, beleza? Então é assim que você vai estar abrindo o evento. Depois que você abrir o evento vai ter aqui duas opções de rodar, que é uma vez e dez vezes. Você rodando dez vezes vai pegar mais rápido, não tem... É... Só tem desconto aí no primeiro giro. Lembrando que a primeira vez que você roda de dez vezes, você acaba adquirindo um prêmio. Essa premiação está aqui, tá? Vai ser uma dessas premiações que você pode estar adquirindo. Essas moedas que estão aqui embaixo, você pode ver ali que tem vinte, quinze, doze, dez, oito e cinco, são as moedas que você pode estar adquirindo rodando o evento. Essas moedas servem pra quê? Essas moedas servem pra você trocar na loja, que fica ali na loja de evento, ali em cima, do lado do botão de voltar. Embaixo do botão de voltar. Então, aqui você pode ver que tá os valores das skins com o preço da moeda do evento. Então, se você tiver aí as moedas, você pode trocar. Custa mil e duzentas moedas de evento. Então, sai no total de quanto a skin, que é importante você saber. Sai de cinco a seis mil diamantes a skin. Comprando pelo Codashop é mais barato. Sempre falo isso pra vocês. O link de comprar diamantes mais barato no Mobile Legends está na descrição, tá bom? Está na descrição. O evento vai durar 43 dias, já quase 45 dias, já passou alguns dias aí. Então, vai durar mais ou menos isso, tá? Então, tem mais de um mês pra você estar pegando ali a skin tranquilamente, caso você queira. Eu vou pegar só depois dos Cavaleiros do Zodíaco, que chega dia 23. E agora, vou mostrar pra vocês aí, simplesmente, os efeitos aqui da Kagura. Os efeitos no campo de batalha com essa nova skin, tá? Eu não sei qual é o padrão que vocês vão dar pra skin, né, rapazada? O pessoal do chat na live falou que tá um padrão Collector. Eu não sei vocês se tá um padrão Collector. Eu acho que tá um pouco acima do padrão Collector. Aqui está a passiva, né? Tô mostrando aqui pra vocês. Tá um pouquinho... Não sei, tá melhor. Por que eu acho isso? Cara, eu fui muito fã da Ultimate, cara. Vou mostrar a Ultimate aqui pra vocês aqui. Saiu Dash, a habilidade 2, né? Na versão Yeng, né? Yeng tem as duas versões aí. Olha, essa é uma das Ultimate que eu gostei. Ó, tem essa Ultimate aqui. Que é aquela explosão. Então, meio que sai o espírito da Kagura causando dano no inimigo. E agora tem as outras Ultimate, tá? Temos aí o Guarda-Chuva. O Guarda-Chuva, mano, sensacional. Os efeitos estão muito brabo. Tem a habilidade número 2, que é o Dash, praticamente, né? Que ela deixa o Guarda-Chuva lá. E aí ela volta e tem uma carta. É uma marca. Eu não sei como chama. Os caras que jogam Naruto... Os caras que assistem Naruto sabe. Aquela... Uma carta lá. Não sei como que é. Eu lembro do Naruto isso, né? Tá. E temos a Ultimate que eu mais gostei, que foi essa daqui, ó. Olha essa Ultimate. Ó, explosão. E aí sai o espírito. Aí quando puxa pro meio de novo, o espírito levanta, cara. E eu achei sensacional esse efeito, tá? Achei sensacional. Então, rapaziada, vocês vão ficar com a gameplay aí de Kagura aí. Vai estar aí pra vocês. Eu espero que vocês gostem. E lembrando aí, se quiser algum herói, quiser outra skin, só pedir nos comentários que eu vou estar dando uma olhada. E assim que eu conseguir gravar, eu posto aqui pra vocês a skin que vocês querem. Ou o herói que vocês querem, tá bom? Então é isso. Fiquem com a gameplay de Kagura. E comentem o que vocês acharam dessa skin aí. E qual foi que você mais gostou? Da Kagura ou do Yozong? Espero assistir o vídeo inteiro da Kagura pra você ver como que ela tá mesmo, né? Na gameplay ali no campo de batalha. E aí você vai aí dar a sua opinião, beleza? Então é nóis. Ficou a gameplay. Tamo junto. E faça live lá no Twitch, não esqueça. É nóis. Famosa Kagurinha. Kagurinha do poder. Vou jogar de filmeshot. Vamos nessa. Vamos nessa, rapaziada. Kagurinha dando early game? Build invertida? Ah, dá pra fazer a build invertida aqui, hein, cara? Fazer a build invertida, rapaziada. É isso. Começa de relógio normalmente, mas a gente vai fazer a inversa, velho. Minha mãe fez uma torta de franca atupiry. Oh! Exatamente, exatamente. Exatamente. Eu queria sim, Eluísa, viu? Obrigado por deixar com vontade. Queria muito. Só deixou com vontade só. Beleza. Build. Nem eu falo. Você não vai reclamar de uma Ferrari que é cara. Você vai reclamar? Não vai, porque não é pra mim. Eu não vou reclamar de uma Ferrari que não é pra mim. É a mesma coisa da skin. Ah, eu acho injusto vir por 5 mil. Se ninguém compra, ela baixa, eu acho. Mas sempre tem aqueles que compram. Então, é pros ricos a skin. Não é pra nós. Entendeu? É a realidade. É doída. É doída. Mas essa é a realidade. Entendeu? Por que tão, cara? Porque o pessoal sabe que o efeito tá bom. Aí os caras aumentam. Mas olha a skin da Fanny. É que nem eu falo. Olha a skin da Fanny. Quase ninguém pegou, cara. Quase ninguém pegou a skin da Fanny. A Fanny é lá e lá, né? Quase ninguém pegou. Mano, alguns youtubers pegaram. Alguns. Nem foram todos. E aí voltou pra loja. E eu acho que tá mais barato ainda, né? Eu acho que tá mais barato ainda. Mas é esse rolê. Acho que eu vou fazer o protesto e não comprar. É, exatamente. Eu também não vou comprar em protesto. Exatamente isso aí. Aí sim, Jolene. A gente vai protestar não comprando as skins. Mas é bonita, né? É que eu sou pobre, né? Mas, mano, tá top, enfim. A skin tá, mano. A skin da cagura. O bagulho tá assim. Mano, as duas tá sinistra, né? Aposta. Liberar a aposta aqui pros viciados de plantão. Vai liberar daí. Vai liberar daí. Também eu comprava, né? Tá liberado. Vamos lá, cagurinha, hein? Bora, let's go. Let's go. Aí, a tropinha tá forte, hein? Pô, até o guarda-chuva é bonito dessa skin, cara. O negócio é doido, né? 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 Tô maluco. Salve, salve, meu parceiro. Hora de lutar. Vou dar um salvezera. Os caras garantiram. Isso, Lancelot. Você vai jogar a Spada e mete o pé, pá. Todo marrento. Adorável. Adorável. Aí. Tá bonito, hein? Tá bonito. Tá bonito, tá bonito. O pior é que fica o jungle rotacionando, né? O rotação fica com mid aqui. Aí a Naná tem muita vantagem, né? Ó, perdi farm ainda lá. Perdi farm. A Naná vai pegar o nível 4, né? Tá, nada por aqui. Tô sem mana. Essa é uma build sem mana, Jerry, né? Então peguei nível 4. Vamos ver. Beleza. Beleza. Primeiro kill é nossa. Acertei aqui. Tá nice. Nossa, ele acertou o double hit lá. Double dash, na verdade, né? Tô sem mana. Sem mana. Boa, boa, boa. Sem mana. Só limpar e dar B, rapaziada. Nossa, eu vou vir e consegui matar o jungle ainda. Vou dar B já. Tô sem mana. Não adianta nada ficar aqui. Só que é uma build ao contrário, né? Normalmente você faz relógio nesse... Essa aqui não vai ser assim, não. Essa aqui vai começar já de cajado e depois eu vou fazer cetro. Aí vai ser relógio lá em terceiro item. Vai estar de legendas. Humilde. Humilde, humilde. Dá um gank lá no top, rapaziada. Sou aprendiz do exorcista mais forte. Cadê a Nanan? A Nanan sumiu, cara. Ah, o lance tá aqui. A pessoa tudo por aqui. Eu acho que o lance lá na moita lá. Tá lá. Beleza, matamos. Ah, ele passou. Mas é aquilo. Com essa build aqui, cara. Você joga um combo e praticamente acaba a mana, viu? Você tenha cuidado na hora de usar essa build aqui, que... Essa energia me parece diferente. Ah, beleza. Só sair, hein? O cara matou lá. Nice. Matamos. Só sair. Só sair, rapaziada. Pô, se eu tivesse um pouquinho... Tá vendo? Eu joguei um combo e acabou a mana, então. Se eu tivesse um pouquinho mais de mana, ia dar bom, hein? Passa um pouquinho mais de mana. Mas, cara, algum efeito assim... Não sei, cara. Ela disputa ali com a época dela, rapaziada. É bem superior à época, né? Porque, assim, a do Yozong não tem nem conversa. Tipo assim, é muito melhor que a Collector dele e tal. Será que essa daqui eu acho que pega um nível lendário. Não pega? A Naná tá sem passiva. Tá, correram. Caraca, eu não matei? Ah, eu errei o Flimishot. Errei o Flimishot. Mas eu não matei a Naná. Loucura, né? A Naná fez relógio e eu não matei. Eu pensei que eu ia matar. Mas quando ela ulta, o negócio fica muito top, cara. Estou ficando irritada. Vai te dar B. Fica na casa do Collector? Ah, eu achei a do Dragão mais do que a Lendária. Eu acho que a skin do Dragão não tem tanto efeito quanto uma Lendária. Nenhuma Lendária tem tanto efeito quanto uma do Dragão. Essa daqui até que dá pra meio que falar assim, não. Tá, beleza. Essa daqui tá meio mais ou menos. Mas assim, é muito bonita. Mais ou menos assim. Muito bonita. Muito bonita. Que é o padrão de uma gigantesca, né? Nossa, pior que ele sai ao vivo ainda. O Lancelot é muito dash, né, cara? Boa noite. E aí, Patrick? Boa noite, mano. Tudo bem? Bem-vindo aí, cara. Primeira vez na live, hein? Bem-vindo aí. A skin da Kagura é época? Não. A skin da Kagura é época? Padrão exorcista. É um novo selo, né? Padrão exorcista. A nave deu double kill. Ah, não dei nada. Enquanto o Mamako tá levando tudo o bot, cara. Deu muito certo, não. Deu muito certo, não, rapaziada. Vamos ver o primeiro que os caras vai vindo, né? O cara vai roubar o blue. Nossa, vai todo mundo roubar o blue, cara. Pior que roubou suave ainda. Acho que a Rubi agora é assolada pelo Mamako, hein, rapaziada? Então a gente vai ter que correr lá na contenção, lá. Na contenção pra ela, senão é GG, ó. Tá vendo? Tá vendo? Matamos. Matamos. O B limpando o mid, nice. Tá, eu podia ter matado ela. Podia ter matado a Kagura. Espera que o cara vai levar o mid ainda. Droga, mano. Um segundo que a gente deu mole, o cara levou. A gente tem que matar ele agora. Ah, ele morreu. Tá com o Lorde. E vamos pra cima. Pode ter um lance elogio. Vai ter que tirar aquele lance elogio da briga. Ó, na moita. Eu acho que deve fazer Lorde, hein. Tá bom, tirei o Mago. Tá bom, deu certo, rapaziada. Eu esperei a Leslie passar pra ainda matar ela. Tá, flechou. É pra gente quebrar isso aqui, hein. Beleza. E agora que eu acabei o... O relógio, cara. É a build invertida, tá? O cara roubou meu blue, velho. My bad, mano. Tá, não vai dar pra brigar lá, não. Perguntei o meu HP, hein. Aí, aliás, ele entrou lá do lado ali, né. Tá de ir embora. E o Mamaco levou nas torres lá, ó. Ai, ai. Cristalzinho, cajado. E é isso, rapaziada. Levou o Mijos, cara. Mamaco vai vir na back. Perigoso essa briga aí. Perigoso, perigoso essa briga. Vai esperar. Mamaco lá do outro lado. Será que a gente explode ele? É, ele não tem defesa mágica, né. Beleza. A gente causou muito dano. Essa ult que a Kagura explode, cara, é muito top, velho. Muito, muito top, cara. Ó, Tigre, fazer a boa? Não, não vai nada. Fizeram, fizeram. Ah, ela tancou. Se passa por ela, mata. Vou matar a Leslie. A Leslie vai aparecer. Ah, não deu pra alcançar. Nada, mas a gente tirou muito dano, hein. A gente tirou muito dano. Acabou o jogo. Triple kill. Não, Viniho, desce. Ah, saiu do rage, cara. Que mentira, velho. Saiu do hitbox, cara. Caraca, era só explodir lá. Vai fazer o large, na calma. Meu time não quer entregar, não, né. Meu time na calma. Pensa comigo, my badge. Vamos ver, vamos ver. Calma, o Mako tá aqui. Ah, foi nosso. Ai, deu pra essa, hein. Aí, deu pra essa, hein. Mas tudo bem, tudo bem. Receba, receba. Beleza, rapaziada. É só ir pro GG. Os caras puxaram muito rápido lá. O cara puxou rapidão. Acho que acabou o jogo. Apesar que os caras já limparam lá. Cadê a Leslie? Foca sempre a Leslie. Leslie foi de base. Então, acabou, então. Então, acabou. Se a Leslie morreu, acabou. Acho que já era, hein, rapaziada. Quer ver os caras defenderem do estilo de Minion. WP, WP. Aí, deu bom. O time jogou nice, mano. O time jogou nice, rapaziada. Skinzinho, então, aí tá aí a skinzinha da Kagura. Kagurinha. Nove skin. Lembrando que eu vou mostrar o evento aqui pra vocês aqui, que eu não mostrei na outra partida, mas eu vou mostrar nessa daqui. Vou mostrar pra vocês na outra partida aqui. GG, eu vim. Pegou um MVPzão. 14, pegou 14 kills. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês.